Pessoal, se acordar cedo, poder chegar num lugar desse daqui, ó A maravilha dessa que Deus fez, dá uma olhada pra vocês verem que coisa linda Só esse barulho aí te desestressa, arranca tudo quanto é coisa ruim que você tiver, de pensamento ruim É só você vir e escutar isso daí, ó, você não precisa escutar música nem nada Isso é coisa que Deus fez, a maravilha de Deus é assim, ó Isso é a mão de Deus correndo aí Ou se chegou num lugar desse, procura não poluir, procura pegar só o peixe que você precisa pra você consumir E deixe o resto aí A natureza faz a multiplicação E ainda bem que tem lugar preservado igual esse daqui Que os peixes tem condição de se reproduzir e viver em paz A gente vem aqui, vem de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, 20 dias A gente vem e pega uns cascudos só pra gente comer E preserva o lugar Isso é uma benção, é uma maravilha de Deus Então é isso aí, eu vou fazer o vídeo e vou mostrar pra vocês o peixe E vocês vão comer um peixe na casa de vocês assistindo o vídeo Vendo uma paisagem de uma maravilha dessa Tá bom? Até daqui a pouco Pessoal, nós deu um pulo lá no corvo, pegamos os peixinhos pra comer, igual nós falamos pra vocês, nós só pegamos pra comer Queria mostrar essas variedades de piau pra vocês, que é uma diferente da outra Vou mostrar esse piau aqui, três pintas Escuro embaixo, o outro é clarinho, ó Tá vendo? Esse aqui é o verdadeiro piau de corvo, ó Você vê que até aqui embaixo, tudo nele é diferente, ó Então aqui é três espécies de piau diferentes uma da outra, ó Você pensa que é o mesmo, mas não é Bom, cada um uma espécie Bom, pessoal, separei esses dois aqui pra nós fazer um chashimi Tá fresquinho, vou tirar o filé e já vou cortar Essa curimba nós vamos fazer ela feito moe O pessoal tem perguntado se dá pra fazer moe de curimba Então nós pegamos essa aqui lá e eu vou fazer Tá fresquinha, eu vou cortar ela e vou de poste E vou mostrar pra vocês como faz o moe dela, tá? No leite de coco Esses três caras aqui nós vamos fazer frito no disco de arado Pra ganhar tempo, hoje eu não vou escamar Daquele jeito que eu falo pra vocês aí Que eu escamo assim, ó Cortando O pessoal fala, mas só peixe grande que dá certo, não Pessoal, quando eu falo pra vocês, qualquer peixe que dá certo Qualquer um, ó Pode escamar, piau, qualquer peixe pequeno também, ó Não é só o Só o corimbo que dá certo, não Esse aqui dá certo também, tá? Então se você quiser escamar assim, ó Pode Pode ficar sossegado que dá certo Uma faquinha menor Mas se você não tiver, vai com aquela grandona do mesmo Aqui, ó Vai do mesmo jeito, ó Não é da mãe de faca que vai ser o seu problema aí, não De todo jeito vai dar certo pra vocês aí Agora se você não tem uma faca que corta Ou um molador desse aqui, ó Se você quiser o contato do dono dele Mandou de presente, só faz propaganda porque presta Se não prestasse, eu nem mostrava Ele é lá de Goiânia Ele manda direto no seu endereço aí, ó Antônio Carlos, tá bom? E essa faca aqui eu não posso fazer propaganda porque foi um presente Um rapaz lá do Chapadão subdeu, dirceu Então ele não tem pra vender É uma coquerona velha, pesada Boa de corte Vocês não nem imaginam como é que funciona a coisa A minha peixeirona quebrou o cabo E eu fiquei a pé Ele veio passear aqui, escrito no Quai Ficaram uns três dias com nós aí E aí na hora de ir embora ele me presenteou com essa faca aí Foi bom Que a minha tinha quebrado o cabo e eu ia ficar sem Pessoal, e se vocês tem aí um alambi que produz uma pinga que presta Não manda pinga que não presta Não vou fazer propaganda de nada que não presta Se você trabalha aí com uma bebida de... Você tem aí um engenho, uma bebida que presta mesmo, que de qualidade Se quiser mandar aí eu faço Se quiser fazer uma parceria aí comigo eu faço uma propaganda legal pra você aí Mais gente vai chegar ao conhecimento dessa pinga Vou aumentar suas vendas e vocês vão ganhar com isso, tá bom? Agora se não quiser Vocês vão continuar sendo amigos nossos Seguindo nós, curtindo, comentando E se um dia eu puder eu copro a sua pinga aí, toma Pessoal A única coisa que foi feita, só escamei ele Vou retalhar ele nesse sentido aqui, ó Pra cortar bem os espinhos, ó Mostrar bem pra vocês aí, ó Aí você pode fazer aqui com traíra, com piranha, qualquer coisa aí Que vai ficar bom Pessoal, você fez isso aí, ó Ó, você retalhou aqui, ó Meio fino assim, ó Já era Espinho que tinha aqui vai tudo, ó Você escuta até o bode cortando os espinhos, ó Piauzão aqui vai sair no disco de arado, pessoal Mas eu vou falar pra vocês, ah, mas então esse daí eu já vi Ó o outro piau diferente da pinta preta Pessoal, fazer um tempero especial com esse peixe aqui É um tempero que a gente faz na mostarda, tá bom? Então é uma coisa diferente aí Não perde o vídeo não que vocês vão ver aí como é que funciona a coisa Ela é um tempero especial pra peixe aí quando você vai fazer no discão aí, tá? É um piau empanado fritado no disco de arado Mas com tempero feito com mostarda E fica dez Não perde essa dica aí não Pra vocês não ficarem pra trás Uns fala ticar, outros fala retalhar, outros fala repicar Tá? Mas é tudo a mesma coisa Não tem muito segredo não É só você fazer isso daí E eu não vou cortar isso que eu vou fritar inteiro Vou temperar eles com a mostarda e vamos Vamos fazer no discão de arado Ó o outro piau que é diferente que eu falei pra vocês, ó A cor dele, ó Tá vendo? Todo um diferente do outro, ó Os três Nenhum é o mesmo Cada um tem o seu gosto diferente Esse aqui, pessoal, vocês vêem até a cor da carne dele é diferente, ó É, aqui, esse aqui é bem clarinha Isso aí, ó, aqui é clarinho, ó Vê pra você ver, ó Isso aí é coisa que o pessoal não mostra pra vocês Porque não entende de peixe Então o cara não tem nem como falar isso, ó Vê essa, ó A cor, como é que é diferente, ó Então quando o pessoal vai falar Ah, o cara conversou na arquinha lá É o mesmo peixe O mesmo peixe, nada Isso aqui a gente mexe com o peixe Já faz 40 anos, não é 40 dias, não Então, fez isso daqui Depois nós vamos temperar ele Vocês não perdem, não Já vou pegar esses dois aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí Como que Tem que tirar a barrigada dele aqui Mas deixar a escama Que eu vou tirar o filé dele Pra eu fazer um chashimi fresco Isso aí não vai congelar, não Tá bom? Então hoje vai sair aí um Um chashimi de piau fresco Três pintas grandão ali, ó Vou aproveitar que ele tá fresquinho Vou cortar, tirar o filé dele Cortar o chashimi já agora Vou mostrar o tempero que eu uso Tudo certinho, ó Bom, então esses aqui vão fritar no discão de arado Vou temperar eles agora e já volto com vocês aí Pessoal, a gente é A gente fala, fala e o pessoal ainda acaba esquecendo A gente faz um vídeo, a pessoa entra, comenta Dá 8 mil, 7 mil comentários No fim, você vai ver Deu 50, 60 inscritos Pessoal, só se inscrever Vai lá, aperta lá Se você gostou Se não gostou, não escreve Já fala isso aí direto Eu não entro no lugar que eu não gosto Chega na casa de uma pessoa Que eu fui mal recebido Eu não gostei Ou coisa Eu já não volto ali mais Ou cai fora Se você viu o nosso vídeo Gostou Não custa nada Você ir lá perto do botão ali, ó Tá, tô inscrito no canal do cara Pronto Se você não quiser ativar o sininho Pra não ficar recebendo os vídeos Que não vai fazendo Não ativa A hora que você tiver vontade Você vai lá e entra E assiste Mas você se inscrevendo lá Já ajuda a nós E o YouTube vai mandando Nossos vídeos aí pra esse mundão E ajudando uma pessoa aqui E outra ali Tá bom? Mas o certo é você ativar o sininho E quando eu faço um vídeo aqui De repente você tá precisando aí Aí você assiste aí Já aprendeu mais uma coisa Tá bom? Então Vou temperar E já volto aí com vocês Pessoal Piau limpo Três tipos de piau Mostrei pra vocês A diferença de um pro outro Cabeça Boca A cor O olho aqui O pessoal fala O piau do olho vermelho É esse De noite Quando você lomia Fica essa manchinha vermelha Parecendo uma lanterninha Aqui Ele tem a bola do olho bem preta Grandona Enquanto que o do outro aqui É diferente Vou mostrar pra vocês Esse é o três pinta O pessoal vai falar O mesmo piau O Vidal tá conversando merda Não é assim não O olho dele é diferente Tudo nele é diferente A cor da carne é diferente A cor da pele é diferente Tudo é outro tipo Piau do lagu Isso aqui nós chamamos Piau três pinta Piau taguara Tá tudo aqui Nós vamos fazendo Desconde arado Eu falei pra vocês Que eu vou fazer Um tempero especial De mostarda Mas o primeiro passo É esse Limão Pessoal Eu vou usar Esse sal aqui Tá no canal A receita dele Pessoal que tem feito Já tá ponhando No comentário Que ficou bom Que gostou Se você quiser Aprender a fazer ele Esse sal aí Você Entra aí no canal E procura lá Sal Próprio Pra peixe Você vai achar ele lá Ele já tem Umas ervas Que Com a ginomoto Com tudo Pra dar o Tcham O gosto Legal Tá Só de um lado Vamos virar ele Pessoal Esse peixe aqui Tem que descansar Pelo menos Uma hora Tá bom Pra depois Não vai mexer Com a mostarda A mostarda Vem depois Tá Na hora de empanar Eu vou mostrar Pra vocês O segredo Da mostarda Com esse peixe Ficar bem empanado E vai na No discão De arado Nossa Não perde a receita Não pessoal Você tem que assistir Mesmo até o final Pra Não é que Quer prender Não É que a gente Faz um vídeo rápido Pode ver que meus vídeos Aí não dá nem 20 minutos Mostram uma coisa Boa pra vocês Aí E faça aí O mais sem corte Possível Pra ficar uma coisa Bem certinha Aí pra vocês Tá bom Pessoal Passou lá Se inscreve Dá um Joinha lá E mete macha Lá ajuda nós Que daqui pra lá Nós vamos ajudando vocês Tá bom Então é isso aí Já o vórtico Com vocês Acabando de temperar Acendendo o descão E metendo eles no fogo Lá pra nós comer juntos Um abraço Pessoal Tá aí então Que nem eu falei pra vocês Não passar a mostarda Nela aqui ó Pra entrar nesses buraquinhos Aqui ó Tá Toda isso ó Não é no tempero não É direto no peixe Tá bom Vira ele ó Um em cima do outro Aqui ó Vai ver como é que fica Da hora Faz aí pra vocês verem Bom Feito isso ó Passou Passa aqui ó Vem como é que ela vai ficar Crocante Saboroso Trigo com fubá Pessoal Aí não vai temperar não Tá bom Ó Eu não sei se a gordura Já tá no jeito Vou pôr aqui pra experimentar Deixa ele aí Que nós vamos fazer o processo Nesse cara aqui ó Põe na gordura Muito quente não Que já espirra Em você E você já E ele é grosso também Ele é bem Ele tá inteiro Então é bom ir no fogo mais baixo Deixa ele lá Pra não espirrar Já fora Já virar uma anarquia Então você vai ver Agora mesmo Aquele lá é Pessoal Esse fogareiro nosso Eu sei o pessoal Tem perguntado Isso aí é É uma forja De marcar gado Então é assim ó Você passa aqui ó Fora fora Mostarda vira ele ó Do outro lado Beleza Vocês vão fazer Aí vocês vão ver A qualidade Que vai ficar Esse negócio aí Aí eu posso Feito com mostarda Tá bom Presta atenção Aí na dica Agora ele tá começando A fritar lá ó Tá Dá uma batidinha Nele aí ó Põe ele em pé Aqui ó Um do lado Do outro Ó pessoal Esse Esse peixe Que nós fritas Aí Mostra aqui Que quero falar Esse peixe Que nós frita Aí no No disco Aí É Que nós passamos Essa mostarda Ele dá um gosto Diferente Você tempera ele Depois você vai passar Essa mostarda Por cima Dentro dos dois lados Você vai passar No trigo Com farinha Com farinha de milho Com farinha de trigo Com farinha de trigo E põe pra fritar No discão Aí Põe ele inteiro Assim Mas não acelera demais O fogo não Sabe por quê? Porque o peixe inteiro Ele tá grosso Então o que que acontece Se você pegar ele E jogar direto Numa gordura É muito brabo Ele vai criar uma casca Seca por fora Vai queimar Vai ficar tru Por dentro Não vai ficar legal não Tá bom? Então fala o seguinte Logo que a gordura Começar a aquecer Você já Larga o seu peixe Tá bom? Ele não vai encharcar Não vai nada Pode ficar sossegado Como você passou a mostarda E passou no trigo com fubá Ele vai criar uma crosta Legal ali Vai ficar bem empanadinho Ele vai assar Vai ficar uma delícia Então a receita nossa Hoje é O peixe com mostarda No discão de arado Se você não se inscreveu Ainda no nosso canal Se inscreve aí Dá uma mão pra nós Faz uma parceria boa Com nós aí Você curte Comenta Se inscreve E nós põe a receita Pra vocês Qualquer dúvida aí Conversa com nós Ajuda vocês Vai ajudando nós E é assim que o O canal vai crescendo Com a ajuda de vocês Sem a ajuda de vocês Não adianta A gente fazer uma receita Aquilo que a gente faz No dia a dia E põe a água Porque não ia ter quem ver Então só tem que agradecer Vocês aí Cada um que é inscrito E dá uma mão pra nós aí Continua se inscrevendo Comentando Compartilha o vídeo Tá bom? Um abração pra todo mundo Já eu mostro o resultado Aí pra vocês Como que vai ficar top Top mesmo Esse peixe aqui Passado Temperado Passado na mostarda Ou a mostarda nele E depois você vai Empanar ele E fritar Ó pessoal Deu uma batida nele Assim ó Tá bem empanado Vem aqui Não joga ele não Põe assim ó Segura aqui Põe a cabeça dele Solta devagarzinho Aí você evita acidente Tá bom? Não chega Põe de uma vez não Quanto mais lento Mais devagar E mais baixo Você fazer isso aí Melhor E lembrando vocês Quando vocês vão Fritar peixe assim ó Pra ficar igual Esse aqui ó Frita no fogo Não tão alto Frita mais baixo um pouco Porque senão Ele não vai fritar por dentro Ele tem que chegar no pouco De ficar Crocante por fora E frita por dentro Tá bom? Acabei de fritar Esse daí Já vou mostrar O resultado final Pra vocês aí Pessoal O ponto é esse ó Espera dar uma escurrida Pega dois Já tem que cuidar Pra ele não cair Põe um embaixo Parou de pingar Você já tem que voltar Seu Ele vai ficar nessa qualidade Eu gosto um pouco mais torrada Outros gostam menos E é assim que vai ficar Mostrar pra vocês aqui ó Quando você frita ele no fogo baixo Ele fica assim ó Ele não Ele não vai ficar cru Vai ficar assim ó Tá vendo? Amarelinha da mostarda A mostarda no meio Tá vendo? Então aí você pode comer Com a geleia Só vai ter o espinho aqui ó Só essa espinha Vou tirar agora Pra vocês verem ó Já tira Isso daqui Aí E ele vai ficar assim ó E ele vai ficar assim ó É bom dele inteiro Que ele fica suculento né Hum Pessoal vou falar uma coisa pra vocês Vocês soubessem O gosto que a mostarda dá Quando você passa Por fora Depois você empana E frita Faz aí Depois vocês vão me agradecer Aí merece um gole Um abraço Esse foi nosso peixe Temperado e passado na mostarda E aí E aí E aí